Mais pra mim A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e Pedro são prontas O que faltava do carro é já que tem a conta Ah, falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que amor é fogo Que arde sem se ver como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e Pedro são prontas O que faltava do carro é já que tem a conta Ah, falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que amor é fogo Que arde sem se ver como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí Obrigada